Olhando só, ver a minha água é o meu dor Você é assim, que nunca é meu mano Volto com louca, me beijando, nunca é minha mãe Você é assim, que é na estrela e no ar Olhando só, ver a minha água é o meu dor Você é assim, que é na estrela e no ar Volto com louca, me beijando, nunca é minha mãe Você é assim, que é na estrela e no ar Volta com louca, me beijando, nunca é minha mãe Você é assim, que é na estrela e no ar Fica com angustia de mim, leva meu coração Você é um povo e eu sou pra mexer Você é a esquerda de um mar E o mar é o mar Mas vem de sol Pelo de ar e ar e ar e o meu Você é assim E nunca me andam E quando eu tô louca, te beijar na boca, meia manchou E quando eu tô louca, te beijar na boca, meia manchou E quando eu tô louca, te beijar na boca, meia manchou E quando eu tô louca, te beijar na boca, meia manchou E quando eu tô louca, te beijar na boca, meia manchou Bravo, bravo!